Galerinha, se inscreve no canal e se inscreve no canal e dá um joinha! Galerinha, só faltou o Messi pra me completar a Argentina! Uhul! Olha, até a dourada você conseguiu! Caraca, pá! Que top, hein! Mostra a figurinha do Messi! Pai, tira aqui pra mim! Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque é só com a mão... Pera aí, galerinha, deixa eu tentar tirar aqui... Aí, consegui, ó! Aí, aí, aí vai! Aí, completa o álbum do... Show, show, Binan! Tchau! 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 Tchau!